Sr. Presidente, demais vereadores, assistente presente, aquele que nos assiste pelas redes sociais, uma boa tarde. Sr. Presidente, eu queria estar parabenizando a Secretaria de Saúde, um trabalho de prevenção que está sendo feito com a distribuição de capas para as caixas d'água. Eu acho que é um trabalho importante, então, as pessoas que estiverem ouvindo a sessão, ou os próprios vereadores, é só ligar para a Secretaria de Saúde, o setor de vigilância ambiental, telefone 2779-2768, 2770-3060, solicitando essa capa para colocar nas caixas d'água, que os agentes de endemia irão até as casas, as residências, para instalar essa capa. Um serviço importante, uma prevenção contra a dengue, que traz tanto transtorno. Queria também, Sr. Presidente, hoje eu estive visitando o cemitério da nossa cidade, a limpeza que lá está sendo feita, e a colocação do policarbonato, uma nova cobertura do cemitério, um material novo que está sendo colocado, naquela área da entrada do cemitério, e parabenizar o secretário, aproveitar para agradecer o prefeito, que eu tinha feito uma indicação solicitando a colocação do policarbonato na área da feirinha dos artesões, e o serviço vai ser feito, e a gente só tem que agradecer por isso, a mesma colocação vai ser também feita em frente à Igreja Batista, numa área que tem ali, onde tem aqueles locais ali, que também vai ser colocado o policarbonato, e também na Secretaria de Saúde vai ser colocado na parte de fora, para as pessoas que acordam cedo, e também no posto de saúde atrás da rodoviária, também será colocado uma cobertura de policarbonato para atender as pessoas que por ali passam. Então, a gente quer agradecer a administração por isso, ao prefeito municipal, a indicação que fiz, e as outras que foram feitas também por essa casa, que vai ser para atender a todos os municípios do nosso município. Outra obra importante, que foi cobrada nessa casa por muito tempo, que é a questão das águas fluviais da RJ 182, próximo ao DPO, que trazia um transtorno muito grande, e a colocação das canaletas ao longo de todo o morro, descendo da balança em direção ao bairro do Porto. A empresa começou a obra essa semana, uma obra que vai atender os anseios, não só dessa casa, mas principalmente dos moradores que tantos já sofreram com diversas chuvas e lama naquele local. Senhor presidente, na sessão passada, uma cobrança do excelentíssimo vereador Valmir, em relação à rodoviária. No outro dia, vereador, eu estive no gabinete, e o prefeito, comentei com o prefeito a sua preocupação com a não abertura ainda da rodoviária. Nós estamos na pendência do governo do Estado, como já foi feito o relato aqui, porque foi tido como um subfaturamento na obra, mas na mesma hora o prefeito ligou para a Coderte, e para nossa surpresa já tem novo presidente. Aí o prefeito conseguiu falar com o novo presidente, ele tomou posse dia 23 de outubro, o senhor Nelson Oaquim, e ele disse ao prefeito, prefeito, a agenda do governador abre quarta-feira, no caso ontem. Eu estou esperando a agenda do governador abrir para que ele possa me atender, já está aqui essa demanda da rodoviária do município de Conceição de Macabur, rodoviária Francisco Barbosa de Andrade, onde vamos resolver essa questão. Mas hoje, por tanta coisa que a gente se envolveu, eu esqueci de pedir ao prefeito para ligar dali para a Coderte, para ver se o prefeito teve algum contato, se o presidente teve algum contato em relação a essa questão, mas não vai ficar esquecido, amanhã estarei no gabinete. Entramos em contato, consegui falar com o deputado Rodrigo Bacelar, expliquei a situação, o prefeito também falou com o Helbert, outro deputado que se colocou à disposição, e o próprio vereador PH também ligou para o Betinho Dauari, Bruno Dauari, solicitando essa intervenção para que possa solucionar essa questão, e nós precisamos ver o mais rápido possível aquela rodoviária aberta. Eu concedo a parte, posso conceder a parte? Certeza, sim, vereador. Só para brilhantar o seu discurso, Excelência, que imediatamente da preocupação daquela matéria, inclusive eu passei para a Vossa Excelência, que a Vossa Excelência me pediu que eu encaminhasse a fotografia, e eu na mesma hora liguei para o Helbert Rezende, e ele me encaminhou a Ivone Marcolino, que é a sua assessora, e ela, junto com a administração do Helbert, foram ao seu Joaquim, presidente da CODERTE, e dizendo que já tinha resolvido com a questão da comissão, vereador André, da comissão de obra da Alerje, que estava bloqueada, aguardando apenas a agenda do governador para vir à inauguração. Então, era até uma matéria que eu ia... estava na minha... para eu falar aqui, era a minha primeira matéria, o meu primeiro pronunciamento, então, eu quero afirmar o que o vereador Carlos Augusto agora colocou. Obrigado, Excelência. Senhor presidente, senhor presidente, outro ofício que fiz, solicitando da administração e da medicina do trabalho, a possibilidade de pagamento de adicional de periculosidade aos funcionários lotados à Secretaria de Promoção Social que atuam no conjunto habitacional Silvio Soares Tavares. Nós sabemos de diversos projetos que funcionam lá dentro, existe uma preocupação muito grande dos funcionários que trabalham lá, preocupados da continuidade desses projetos, devido ao que vem ocorrendo lá na localidade. Então, acho que nada mais justo que os funcionários da Prefeitura possam ter direito de receber esse adicional que será muito justo para aquelas pessoas que tramitam ali. Nós temos outras pessoas que fazem um trabalho belíssimo lá, que são os cargos de confiança, as pessoas que têm seu cargo de confiança que trabalham lá dentro do condomínio Silvio Soares, que estão apavorados. Alguns deles não querem voltar pela preocupação do que vem acontecendo lá. Mas vamos aguardar, vamos pedir a Deus que aquilo possa melhorar e que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Por enquanto, está parado. Nessa semana, o prefeito recebeu um grupo de não sei se tinha oito ou doze mães que estão preocupadas. Falou, prefeito, o senhor não sabe o que o senhor botou lá dentro para atender aquela comunidade. Que valor tem aquilo? Como que meus filhos melhoravam? Fazendo jiu-jitsu, fazendo judô, fazendo taekwondo, fazendo teatro, as meninas fazendo balé, as próprias mães se entregaram no projeto. Estavam fazendo crochê, fazendo tricô. então uma integração muito importante que estava funcionando a todo vapor lá dentro que, infelizmente, devido a algumas situações, está parado. Nós vamos pedir a Deus que isso possa ser solucionado e aquilo possa voltar. Silêncio, só para concluir, para confirmar, falando com a periculosidade. Vou conceder mais um minuto. Com a periculosidade. Eu não sei se seria periculosidade. Eu acho que seria, eu estava até conversando com o vereador André aqui, porque teria que ver o grau de risco que tem. Ali teria que ser um adicional de risco. Adicional de risco. E outras prefeituras fazem. Porque a periculosidade, eu acho que não cabe em si, é lei trabalhista. Então, tem que ver certinho isso aí. Até o nosso amigo vereador PH conhece isso como técnico de segurança do trabalho. Pode falar também. Obrigado, senhor. Importante a dica, vereador. Isso aqui é só a gente refazer o ofício, porque os próprios funcionários da prefeitura de Macaé que trabalham em área de risco recebem esse adicional. Então, obrigado pela dica. Senhor presidente, obrigado pelo tempo cedido. Uma boa noite a todos.